Pois é, eu acho que faz poucos meses que a gente teve aquela polêmica relacionada ao jogo 171, que era o GTA brasileiro, e muita gente alegando a questão de desenvolvimento e financiamento do jogo, e agora estamos tendo outra tenta com o jogo BR, mais ou menos, e que eu fiquei muito animado com esse jogo, ainda tô animado com esse jogo, tá? O que acontece? Existia um projeto, uma fanart ali, que se chamava Bagdex, que era inspirado em Pokémon, e entretanto ele fazia essas inspirações em Pokémon mais voltado pra cultura brasileira, né? Então você tinha um Pokémon ali, que era o Zé Goti, que era baseado no Zé Gotinha, é uma série de referência, um Pokémon estilo saci e tal, muito legal. E, né, a galera adorou muito essa ideia, essa brincadeira aí, e acabou que o Bagdex foi anunciado recentemente como um jogo inspirado em Pokémon, né? Um jogo traduzido, dublado, coisa que nem Pokémon tem dublagem, né, inspirado ali no Brasil, no mapa do Brasil, as áreas são inspiradas ali no Brasil, essa representatividade é muito legal, a gente tem muito pouca, né, representatividade fiel ao Brasil, e a galera sempre que vê essas paradas fica muito animada, e eu sempre acho isso muito da hora também. E esse projeto foi anunciado, eles colocam alguns canais famosos como treinadores, teve gente que não gostou, ah, eu não gosto desse canal, colocou ali, a gente fica bolado, mas o cara falou que eles não são líderes de ginásia, eles só são alguns treinadores que você encontra ali pelo mundo mesmo, eles não tem a importância na história. E, enfim, é tudo uma grande inspiração realmente a Pokémon, e o jogo não esconde isso a nenhum momento, é isso que ele quer ser, ele é uma inspiração muito a Pokémon, você tem a equipe ali que é igualzinho a equipe Rockets, por exemplo, e beleza, tá? A gente vai entrar nessas questões aqui que eu sei que vocês estão pensando na Nintendo e os processos, né? Mas a questão não é nem uma polêmica com a Nintendo agora, pelo menos por enquanto, né? A questão é a polêmica em relação ao que os próprios brasileiros estão acusando o cara de plágio, e começaram a cavocar um monte de coisa do cara, inclusive, de uma forma meio tosca até. Mas vamos comentar sobre isso aqui, não esqueça de só like, se inscrever no canal e vem comigo. Então, né? O que que eles acusaram, cara? Eles acusaram o cara de fazer tracing. Tracing é mais ou menos uma técnica que você pega um desenho, você copia o desenho por cima, mas você modifica ele, as cores, o estilo um pouquinho, mas você vê que é a mesma posição. E se você for pegar o Backdex, você vai ver diversas comparações com Pokémon que mostram eles exatamente na mesma posição, mesmo estilo. Você vê que, pô, realmente o cara parece que redesenhou por cima e criou uma skin. Parece uma skin de algum Pokémon que já existe, tá? Para mim, eu não vejo o menor problema nisso, né? Primeiro que você tá fazendo isso, é uma espécie de paródia com uma empresa bilionária e gigante, que não tá nem aí pra você, né? Que é a Nintendo. Se fosse uma cópia, talvez, de um artista menor, de um estúdio menor, eu até entenderia ali o dilema e tal, né? Um dilema um pouco mais ético. Mas essa questão, eu, enfim, tipo, não ligo, cara. Eu vejo até como uma pequena paródia. Inclusive, foi essa forma que o Backdex nasceu, é como uma paródia. Então, não tem problema ser muito parecido ali os negócios, tá? Mas muitos ali falam, ah, é plágio, não, 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 plágio, a minha empresinha é milionária, ficou bolado com o cara e tal, né? Que redesenrou por cima. E, assim, é o que eu falei, não tem problema com isso. O maior problema, que eu penso, é como a Nintendo vai ver esse negócio, né? Eu não sei até quando, na questão jurídica, você parodiar dessa forma, você redesenhar, fazer muito parecido, mas que seja autoral, de certa forma, né? O design novo foi você que fez. Eu não sei até quando isso a Nintendo pode implicar ou não. E pro jogo isso pode ser algo complicado, tá? Mas, de fato, você consegue ver que, realmente, né? O cara fez muito igual, ele provavelmente fez um tracing, sim, ali, desses desenhos. Isso pode complicar algo relacionado ao jogo, principalmente com a questão da Nintendo. Só que aí, a galera começou a ir lá atrás do cara, porque teve época já que ele vendeu alguns desenhos desses aí por NFT, e, pô, você não sabe da vida do cara, você não sabe se o cara tem dificuldade em precisar de dinheiro. Pô, aí os caras pegam NFT como se fosse o maior crime do mundo. O cara já ter vendido NFT no passado, sendo que esse jogo não tem nada de NFT, ele já falou, não tem nada, né? Inclusive, a parceria com o Castro Brothers, eu acho que é o mesmo estúdio que fez A Lenda do Herói, que tá fazendo o jogo do Cellbit, inclusive. E... não tem nada de NFT nesse projeto, tá? E, entretanto, a galera... a internet é assim, né, velho? A galera descobre um negocinho, pô, o cara fez meio igualzinho. A galera vai lá no passado do cara pra descobrir todos os poders. Daqui a pouco vão estar falando em quem o cara votou, anotem aí, né? Mas, o... o Bagdex, né, o cara da Bagdex lá, ele deu uma resposta no Twitter em relação a essas acusações, né, dessas comparações, dessas imagens, tá muito parecidas. E ele falou exatamente o seguinte. Vimos outros criadores e artistas falando de questões relacionadas à plágio no projeto. Quando eu comecei o Bagdex, eu tinha em mente apenas fazer uma releitura de como seriam os Pokémon dentro do contexto do Brasil, e eram apenas fanart sem pretensões. E alguns designs feitos há quase dois anos atrás têm fortes inspirações em outros artistas e franquias que eu gosto e admiro. Mas, pra deixar claro que, para o jogo, nós vamos ter que rever e refazer praticamente todos os monstrinhos. É mais saudável, seguro e respeitoso para o projeto. Também sempre foi da nossa vontade convidar outros artistas para participarem com a gente, o que eu espero que seja viável. Nem todos os Bagmons chegarão ao jogo agora e todos precisarão ser criados totalmente do zero. Reafirmo o compromisso de todos os envolvidos e que temos que fazer algo original e que seja motivo de orgulho para todos vocês. Agradeço a compreensão. E assim, que bom, né, disso aqui que eles vão ter que reformular. E o jogo realmente, ele tem um conceitozinho, um teaser muito pequenininho, mas ele não deve nem estar, nem nos começos ainda. Então, com certeza, tem que mudar. Ainda bem que chamaram atenção para isso agora, inclusive, porque eu sei que agora ele vai ter o dobro de cuidado, Bagdex, e o jogo não vai sofrer. O meu problema é esse, o jogo sofrer algum processo e ser reteado pela Nintendo. Imagina dinheiro, esforço, trabalho, pessoas trabalhando, sendo jogado fora. Seria uma decepção absurda, né? E que bom que eles vão mudar esses designs. O estilo dos, assim, os nomes, né, ter o Zegotinha é muito legal. Mas realmente, eles precisam mudar principalmente as posições dos bichinhos, que ficou muito parecida. Tentar se desvincular, não dá para se desvincular de Pokémon, né? Você tem um monte de projetos assim, inclusive. Mas você se desvincular de estar muito idêntico àquele Pokémon, como ser uma skin. Eu acho que esse é o maior desafio para eles, né, repensarem esse visual um pouco, que é justamente para não ter esse rete desnecessário. Embora eu não ache errado, repetindo. Mas, querendo ou não, é um rete desnecessário, né? E ver esse tipo de comentário ali é interessante. O jogo arrecadou bastante, já arrecadou 300 mil. Vou deixar o link na descrição, inclusive, do projeto do Bagdex. E eu sempre gosto de tentar apoiar jogos brasileiros. Mas é o que eu falo também, né? A gente não precisa passar pano ou, sei lá, tem que criticar o que tem que criticar só porque é brasileiro. Foi o caso do 7.1, né? Se, pô, tá estranho, tá demorado aqui, tá ali, realmente, pô, pode ir ali, né? Discute, fala. Nesse caso, eu acredito, inclusive, que a galera fazer esse movimento, falar do Bagdex aqui, realmente foi algo que pode ter chamado a atenção. Poderia que talvez ele não faria esse redesign. Pô, ele falou, vou fazer, porque senão eu sei que pode dar ruim pra mim. Então, eu acredito que até ajudou, de certa forma, o projeto que tá bem no comecinho, né? Eu acho que o erro foi que ele usou na propaganda ali do Bagdex, por exemplo, mostrando essas fanart que ele fez. Então, isso deu a ideia de que aquilo era a final, era a oficial. Eu acredito que ele não tinha material o suficiente pra mostrar as novas fanart e pegou isso, né? Ou simplesmente realmente mudou de ideia depois desse pequeno alvoroço. Mas, enfim, espero que esse jogo dê bom. Eu gosto muito de Pokémon. E quanto mais jogos parecidos com os jogos que eu gosto, eu acho da hora. Eu não sei que também a galera tem muito essa implicância. Pô, o jogo é quase uma cópia daquele jogo. Pô, na época do Genshin, aconteceu isso. Ai, cópia do Zelda. E daí, mano, que é parecido? Tu não gosta do jogo? Não é melhor ter mais jogos parecidos com o jogo que você gosta? Eu não entendo. É como se você fosse o dono do jogo, não. Você não luca por aquilo, não, meu amigo. Então, é da hora. É igual o que eu falo no canal. Pô, tem trilhões de seus likes. Quanto mais, melhor. Quanto mais parecido. É igualzinho daquela. Maneiro. Dark Souls é bom. Pode ser parecido. Eu realmente sou uma pessoa muito tolerante com essas paradas, né? Claro que é bom você buscar uma inovação ou outra. No caso, a inovação do Bagdex é essa. É representar o Brasil. Mas você fazer algo muito inspirado, assim, pô, é super aposto. Super da hora. Enfim, tomara que o Bagdex dê tudo certo. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço. Um beijo, um pouco. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.